Que dia lindo, que dia belo Estamos vivendo mais um dia da aquarela O vento é do norte, mas sol cá do sul O sol é vermelho e o mar é azul Diante do bem, diante do mal Te amo redondo a minha terra natal Que coisa mais linda é ter o amanhecer De bem com a vida, eu gosto de viver Dia de domingo, na beira da praia Garotas passeiam de mini saia E na segunda-feira já vou navegar No grande oceano querendo pescar Me chama na concha Eu estou decidido, esse menino está invocado hoje Eu estou decidindo jogar, eu quero escrever Bom dia galera do canal Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo hoje em alto mar Vamos pescar de manzoar, vamos procurar da lagosta Já estamos aqui no alto mar Meu irmãozão Danilo, mestre e o pescador David Hoje o Noé não veio galera Hoje o Noé não pôde vir Mas nós estamos aqui, vamos fazer um vídeozão E vamos mostrar aí as lagostas se pegar hoje, beleza? Então fica com nós Já deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto galera Até agora E vamos lá Começamos agora galera Pegamos o primeiro E aí E aí E aí E aí E aí Que maluco Mostra aí o cachinho Vai Vai Só cisco galera Aí pessoal, isso aqui vem só a casca Mestre Danilo Puxando o seu material Esse aqui já vem com a isca Isca de lébia Peixe de olho Puxando o chão 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 Pegou três agora galera Manda um salve aí para alguém Puxando o chão Puxando o chão Puxando o chão De perto Aí galera Lagos do chão 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 Puxando o chão Puxando o chão Puxando o chão Fiquei assim galera Puxando o chão Puxando o chão Olha só meus amigos Isso aqui ó É um tipo de lagosta Isso aqui é um tipo de lagosta galera Eu queria saber aí onde vocês moram O nome dessa lagosta aqui Como vocês conhecem Beleza? Ferrou um peixe galera Ferrou um peixe galera Vai ajudar Tá brigando Fechando Chico Vem só naguera Pegando bem Peixe em serra galera Serra inexer Serra finixa Begat E aí E aí, galera, é assim aqui. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse, é, segunda parte do material, galera, veio um pouco rasgada, foi muito, não deu pra gravar direito, mas deu um bom resultado hoje. E amanhã tem mais, já deixa aquele like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera.